Bem-vindo ao canal Fênix Pardo Aberto, mais uma receita E a receita de hoje é uma receita que nós vamos trabalhar uma carne, certo? Nós vamos trabalhar o osso-vulco, conhecido também como músculo em algumas determinadas regiões Tá bom? Então bora para o vídeo, né? Então, temos aqui a nossa carne, certo? Então, algumas peças de osso-vulco, certo? Então, o que nós vamos... já demos uma limpadinha nele, na peça, certo? Então, nós vamos aí temperar a peça, certo? Então, um salzinho aí, certo? Vai dando uma temperadinha Um salzinho, né? Certo? Nas peças aqui Aí vai mais a gosto de cada um, certo? Nós preparamos Isso aí é o tempero inicial Isso, ó Já fizemos a parte do sal aí, certo? Agora aqui, pessoal Dá um ar Colocar um arinho nele aí, ó Certo? O ar é muito importante, né? Aqui, pessoal Dá para acrescentar aí Um fiozinho de azeite nele, certo? Só para dar uma certa liga, né? Deixa descansar uns minutinhos, né? Colocamos a panela para esquentar Um fiozinho de azeite aí, ó Deixe esquentar bem a panela Porque nós iremos selar Nós não queremos cozinhar a carne Nós iremos dar só uma pequena seladinha nela, né? Então deixa esquentar bem quente aí E para que ela mantenha a umidade Mantenha a umidade Mantenha na carne Assim que nós levarmos para o forno, tá? Então vamos pegar uma peça aqui, ó Tá? Dá só uma pequena seladinha nela Para que ela... Para que ela mantenha a umidade Mantenha a umidade, né? Mantenha a umidade Mantenha a umidade Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Pessoal, meus amiguinhos, já preparamos lá a nossa forma, ela está pré-pronta e agora nós vamos fazer aqui um molhinho. Então, o que eu fiz aqui? Eu cortei aqui uma cebolinha, um pouquinho de alho, certo? Um alhinho. Então, vamos dar uma pequena douradinha aqui, ó. Dourando aí, deixa ele dourar um pouquinho aqui, ó. Tchau. Tchau. Dá uma cortida. Agora nós colocamos aqui um pouquinho de vinho branco. Um quarto de copa de vinho branco. Tchau. Tchau. Vamos acrescentar aqui, é, duas, praticamente duas xícaras de massa de tomate, né? Pode pôr massa de tomate, pode pôr aí um molho de tomate, né? Vai ficar ao seu critério, né? Vamos dar uma pequena mexidinha aqui, certo? Acrescentar aí uma pitadinha de manjerona. Uma pitadinha de orégano, certo? Um salzinho, né? Vamos dar uma mexida aí, que isso aqui ele vai dar toda a cor lá no nosso, no nosso osso vulco lá, né? Ele vai dar a cor e a tonalidade. Vamos acrescentar aí um pouquinho de shoyu. Vamos aquecendo aqui nesse lugar, para que ele curta um pouco, né? Olha aí, pessoal. Agora, nós vamos acrescentar aqui em cima, em cima da, da nosso, do nosso prato aqui, certo? Vamos cobrir ele, né? Com essa... Cobrir ele com essa, com esse molho, né? E vamos, pessoal, porque ele precisa cozinhar, né? Então, vamos acrescentar aqui, ó, água no restante, para que ele... Até ele cobrir a nossa carne lá, né? Tá bem cobertinho, dá uma arrumadinha aí, ó. Tá vendo? Com certeza, vai ficar muito bom. Bom, amigos, o prato está pronto, né? Então, a gente acrescentou os legumes, cobrimos aqui com aquele molho e mais, né? Acrescentamos um pouco de água para que ele cubra, que a nossa ideia é que ele cozinhe por dentro, né? Nós deixamos descoberto, nós vamos cobrir com o papel roninho, né? Cobrir aí bem, fechar bem fechadinho com o papel roninho. Para que ele faça o pé cozimento, né? Vamos lá e vamos lá. Já tá bom. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto